Esse é o terror da Norte, zero um da putaria, porra Diretamente DJ Gouveia Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Menina linda, se é espertinha, mas com o Japinha nada vai arrumar Quero namorar, só quero revoada, curtir com os amigos e tomar o Guaraná Se du quer balançar o bumbum, alfa do Mandela vai autorizar Se du quer balançar o bumbum, o Gouveia vai autorizar Trava com a bunda, com a mona, nunca aumenta Menor chapinha que vai te sarrar Trava com a bunda, com a mona, nunca aumenta Trava com a bunda, com a mona, nunca aumenta Menor chapinha que vai te sarrar Trava com a bunda, com a mona, nunca aumenta Menor chapinha que vai te sarrar E autorizado aquecimento de bumbum na favela Aqui tiver só, pode procurar o Pardela Abrindo e fechando perna, abrindo e fechando perna Abrindo e fechando perna Sarra, sarra, sarra nela Abrindo e fechando perna Abrindo e fechando perna Sarra, sarra, sarra nela Sarra, sarra, sarra nela Sarra, sarra, sarra nela Abrindo e fechando perna Sarra, sarra, sarra nela Trava com a bunda com o amor na nuca, o menor japinha que vai te sarrar Esse é o GFDC, um alfa do Mandela Um alfa do Mandela Menina linda se é espertinha, mas com o Japinha nada vai rumar Quero namorar, só quero revoada, curtir com os amigos e tomar o Guaraná Se tu quer balançar o bumbum, a fada Mandela vai autorizar Se tu quer balançar o bumbum, o Gouveia vai autorizar Trava com a bunda com o amor na nuca, o menor japinha que vai te sarrar Trava com a bunda com o amor na nuca, o menor japinha que vai te sarrar Foi autorizado o aquecimento de bumbum na favela Aqui tiver só, pode procurar o Pardela Abrindo e fechando perna Abrindo e fechando perna Sarra, sarra, sarranela Trava com a bunda com o amor na nuca, o menor japinha que vai te sarrar Trava com a bunda com o amor na nuca, o menor japinha que vai te sarrar Esse é o GFDC, o Alfa do Mandela O Alfa do Mandela Trava com a bunda com o amor na nuca, o menor japinha que vai te sarrar O Alfa do Mandela O Alfa do Mandela O Alfa do Mandela